Olá, meus amigos, estamos em Araranguá e nós vamos para o lado norte hoje da PR-101. Vamos até Tubarão, né, Sérgio? Tubarão. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia. Desculpa. Então, estamos... Vamos pegar a ponte aqui na barranca. Saída norte, acesso norte. Acesso norte. É bem cedo da manhã. Vamos até Tubarão a uma consulta médica. Vou mostrar um pouco do caminho para vocês. Então, aqui... Aqui começaram o plantio do arroz. As canchas já estão com água. O arroz esse ano começou mais tarde, por causa das enchentes. Aqui é o bairro Barranca, em Araranguá. Então, aqui na válvula dobramos para o norte. Aqui já tem arroz na cena. Ali é o elevado da BR-101. Onde estão está, sendo Fred? tudo a rosto a rosto que vai para todo o deserto e para o exterior aqui são áreas de várzeas aqui continua o elevado em seguida vamos ter um pedágio aqui faz a rosto dentro do chão uma cebola estamos chegando ao primeiro pedágio desta jornada e aí 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 olha que lindo tudo verdinho é o elevado continua aqui e aí 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 aqui estamos chegando em maracajá eu fiquei eu fiquei de mostrar essa cidade a nossa amiga colheradas para na e aí 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 a pedreira a pedreira está lá mãe do Pedro o senhor está falando e aí Um outro dia nós vamos lá na cidade Entramos lá Uma cidade pequena Mas muita coisa gigante Muito bonitinha Um outro dia